Nothing more for you Popular brasileira E tem que respeitar a RPM Hoje em dia tem um monte de porcaria Na rádio tocar As pessoas aqui no Cabal falam que eu sou um cara polêmico Eu não sou um cara polêmico Mas eu tenho coragem de falar Cara, umas músicas que as rádios Comercials tocam hoje em dia Que é uma vergonha A RPM, tanta música bacana Porque pra mim Fernando, Joy Depois se me apresentar a rapaziada As músicas que vocês cantam Que vocês fazem É atemporal Como é qualquer outra música Não existe Há tempo, foi lá atrás Não existe isso E por isso a juventude está perdida Fica ouvindo essas músicas aí que não prestam Tem que curtir a RPM Fernando, parabéns Você está aqui em Cuiabá E está batendo papo É um prazer enorme poder falar com vocês A coisa da música Realmente foi uma alegria enorme Poder ter feito parte lá atrás Dos anos 80 Turmão de Rádio Pirata Revoluções por Minuto Aquele auge do rock nacional Onde apareceram não só Essas músicas de que você está falando Os grandes hits do RPM Como Olhar 43 Rádio Pirata Alvorada Voraz E outras bandas mais Foi um período muito rico mesmo Para o rock nacional E foi um grande aprendizado Nós estamos aí E eu acho que a gente tem Uma grande oportunidade hoje Que é conseguir através desses festivais Como agora em Cuiabá Aqui na Chapada Poder continuar trazendo o legado Que foi começado Que a gente começou a fazer lá atrás Com o grande Mago dos teclados Luiz Schiavon Com o baterista PA Paulo Pagni Paulo Ricardo E a gente Criou Começou a criar Aquela coisa O RPM Que estourou Foi uma explosão Nos anos 80 Uma febre Até comparada aos Beatles Depois a gente fez Um grande trabalho Nos anos 2000 O MTV Juntamente com a MTV E agora Depois em 2017 O Paulo resolveu Dar uma pausa E o Luiz O PA e eu Queríamos continuar E aí eu tive o prazer A sorte De encontrar o Joy O Kiko E o Tato E a gente Deu continuidade Vem dando continuidade A esse trabalho Mas claro que não foi Uma coisa Imediata Uma coisa Do dia pra noite Foi uma coisa Que como eu disse Primeiramente O PA e o Schiavon Faziam parte A gente veio trabalhando Junto com o Joy E com o Kiko Aos poucos Houveram esses problemas Grandes Problemas de saúde O PA e o Luiz Faleceram muito Prematuramente E a gente Veio substituindo Aos poucos Com muito cuidado Pra não só Não prejudicar O trabalho da banda Mas É isso mesmo Pra não prejudicar De nenhuma maneira O trabalho da banda Fizemos essas substituições Com muito cuidado E continuamos a trabalhar Repertório Muito Repertório Arranjos Com muito bom gosto Tentando fazer as coisas Com muito bom gosto E agora Estamos aí RPM O legado RPM A nova formação Desde 2018 Quando o Paulo Quis dar uma pausa Até agora Um show Que tem crescido Pra caramba Onde a gente Toca A gente abre A praça Tem sido assim E vocês Vão ver Ou já viram O que é Essa nova formação Tu RPM É isso aí Eu tava falando aqui Com vocês Aqui nos bastidores Um dos maiores públicos Que teve hoje Em Cuiabá Depois veio alguns Só pro contrário Bruno Marrone Que lotou Mas foi o de vocês Que realmente Naquela época Só dava RPM Só dava Eu peguei essa época Tive o prazer De pegar essa época Como um ouvinte Também fui atingido Diretamente No coração Por essa geração Maravilhosa Dos anos 80 Da música Realmente O que você disse Aqui um pouco antes É tanta coisa genial Que apareceu 70 e 80 Que a gente Tem o prazer Imenso E a honra De até hoje Poder representar Isso de alguma forma Eu Sendo como Esse ouvinte Lá dos Dos anos 80 Eu trago isso No meu DNA E hoje eu tenho O prazer e a honra De poder Devolver isso Pra plateia Pra quem vem Nos assistir Pra quem nos escuta Pra quem ouve As novas músicas Pra quem ouve O novo disco Que é um disco Muito, muito legal Muito verdadeiro Muito espontâneo É RPM de verdade Aquilo é Tem o nosso DNA lá O DNA do Luiz Do PA Do Nando Por que não Também do Paulo E tal E eu não sei Se você sabe Mas nós fizemos um show Em Cuiabá Há uns Cinco Cinco anos atrás Na Arena Pantanal Foi legal pra caramba As melhores memórias Possíveis Desse público espetacular Do Mato Grosso Hoje vai ser legal Hoje vai ser muito legal Pelo que é num domingo Se fosse no outro dia Seria mais ainda sucesso Pelo nosso tempo acabou Porto Paulo Mas legal que Pelo menos do domingo Mas é bom Porque quem viu Viu Quem vier Quem assistiu Vai comentar E o Boca a Boca É a melhor divulgação que tem Valeu galera Muito obrigado A palavra bacana Abrir a praça Pra abrir a praça O mercado A música nova A música nova De vocês Dá uma palinha Do refrão dela Nada é maior Do que a verdade Por maior que seja A maldade Já disponível Em todas as plataformas Digitais Nada é maior Do que a verdade Nada é maior Do que a verdade A verdade é aqui RPM Eu continuo aqui Rotações Por minutos E por segundos Com RPM Chapados Guimarães 37ª edição Do Festival de Inverno Pra você